E com a presença de Jair Bolsonaro, a motocicleta Acelera para Cristo reuniu milhares de motociclistas. Deputados, ex-ministros e líderes evangélicos também marcaram presença em pleno feriado nacional. Na cidade de Americana, o presidente falou para uma multidão sobre o acordo envolvendo o WhatsApp e o TSE. Acompanhe todos os detalhes na reportagem de Nani Cox. Durante um discurso a apoiadores em Americana, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro criticou um acordo feito entre o Tribunal Superior Eleitoral e o WhatsApp para lançar uma nova ferramenta da rede social somente depois do segundo turno das eleições, marcado para 30 de outubro. O recurso, que já está em teste, permite a criação de comunidades que são grupos com milhares de usuários. Atualmente, o WhatsApp impõe um limite de cerca de 250 contatos. Bolsonaro classificou este pacto como inadmissível e disse que não será cumprido. O que eu tenho que dizer aqui nesta manhã é simplesmente, ó, uma necessidade inagissível e livre de OCDE. O WhatsApp passa pela nova polícia para o mundo, mas foi uma especial recebida para o Brasil. E isso após o acordo, o três limites do Tribunal Superior Eleitoral. A declaração foi dada após uma motossiata que reuniu milhares de pessoas numa viagem até a Americana, a cerca de 130 quilômetros de distância da capital. O ex-ministro e pré-candidato ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, acompanhou o presidente no passeio. A rodovia dos Bandeirantes ficou bloqueada por cinco horas devido ao ato. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo reforçou o efetivo policial com mais dois mil soldados, um custo de um milhão de reais aos cofres estaduais. Depois de Americana, Bolsonaro seguiu para o Guarujá, no litoral de São Paulo, onde deve passar o fim de semana de Páscoa.